Bom dia, agora eu tenho certeza que você trabalha em português com ensaio ainda. Oi, bom dia. Olá. Bom dia. Olá, boa. Bom dia. Bom, se você falou não, não é só a professora, agora a gente vai passar a rua, a gente vai identificar ele. E aí, qual a questão de suprimentos que a gente chegou na escola? Quando eu comecei a trabalhar, eu tive que estar diária de escologia lá, porque não havia carro aqui nessa sede. Eu achava que era uma esposa muito grande, que não conseguia dar atenção adequada para os alunos, tinha esse preconceito. E depois eu vi que o cuidado da escola para os alunos era gigantesco. E eu me impressionava que a escola e a coordenadora lá conheciam todos os alunos pelos nomes, sabiam de tudo. E os projetos que a escola tinha para os povos me encantaram. E a arte de quem a coordenadora geral sobra, ela diz assim, quando você é mordida pelo destino da escola, você nunca mais consegue sair de dentro da escola, deixar de trabalhar na escola. E eu digo, acho que é verdade. Porque eu já tentei sair duas vezes, mas não consegui não, sempre. Então, estou de volta para cá. Bom, às vezes eu tenho que pensar com ciência de não estar com assistência devido aos meus filhos, ou pelo tempo, ajuda dos estudos, ou de levar ao médico, né? Mas, se eu fosse... Eu trabalho aqui na escola de minha mãe, eu queria me local no turno da tarde. Mas se eu pudesse escolher, eu acho que o ideal é que as mães e mulheres pudessem ter um horário flexível de trabalho. Acabar das seis horas por dia, porque eu acho que era sendo mais fácil organizar tudo, ter uma condição melhor de cuidar dos filhos, mais tempo para cuidar dos seus filhos. A minha sorte é porque o meu marido faz os meus filhos, é um companheiro que divide as tarefas de igual para igual comigo. Então, vai ter 50% a minha parte, 50% a parte dele. Mas, se não fosse assim, com certeza seria muito, muito complicado. Agora, eu como mãe, sinto falta de ter mais tempo em casa. Antes, eu trabalhava só dois tardes. Eu estou todo dia de manhã e dois dias da tarde. Tudo isso? É o tempo ideal, mas o momento não está dando. Espero voltar em breve. Como está a sua tarde e a hora que chegou a gente hoje? Pronto, eu fui estagiária daqui da escola, quando eu estava na faculdade. Eu ia para cá todo dia de manhã, porque era a faculdade da tarde. E aí, antes de estagiar aqui, antes de estagiar, eu ia em outro portão. O estágio é um termo que a pessoa fica se formando e faz para ajudar nesse processo de profissionalização. Então, todo o paculdade tem o estágio. Então, eu estagiei no plano de saúde, que eu estava em cima da vitíria. Estagiei na própria uniforme, que eu estou de taxa jurídica. E estagiei aqui. E aí, quando eu estagiei aqui, porque até me formaram. Quando eu me formei, não tinha vaga para trabalhar aqui no Farisbiv. Então, eu saí e fui convidada para trabalhar nesse plano de saúde. Com seis meses de formar, quando eu estava na coordenada do consultório, que eu falei, ela me ligou, perguntando se eu queria ir trabalhar aqui, porque tinha surgido contato. E aí, eu comecei a trabalhar com quatro e quinto anos lá, mas eu comecei a entrar. Com o tempo, aí eu me mandei de local de moradia e pedi transferência aqui para a Fidelidade Alta. E aí, para cá, comecei a trabalhar aqui quando eu estava em alguns anos. Na época, era um só, que eu tinha coordenado para cada um dos séries, que eu tinha a missão de séries, e tal, um ano, três e um. E eu trabalhava de tarde, um ano, porque a minha coordenadora dupla era o Isaís, que hoje é a coordenadora em geral. E aí, de lá, já fui para a MET, trabalhar com as funções alímpicas, já saí, já voltei, já, aí, voltei para cá, já trabalhei com o sexto e sete, já fui coordenadora. Hoje, estou no SOP de novo, com o sexto, ou com o ano. E o pai, você tem o outro, o que você pretende, dar de fato? Atualmente, não. Estou muito satisfeita na função do SOP. Já fui coordenadora pedagógica, né? Mas, eu estou muito feliz aqui, com o SOP mesmo. Até porque, como eu tenho três filhos, fica mais fácil de auxiliar todas as coisas, né? Tirema, quantas dificuldades da escola que viveu atualmente? Bom, as minhas maiores dificuldades no âmbito pessoal. Realmente, é dar conta de tudo, né? De filho, de casa, de carreira, né? Questão profissional, vim trabalhar, chegar em casa, sentar tão descansada, tão cansada, para viver pela qualidade de tempo com os meninos. E aí, meninas, não é? Já graças a todos, senhora? Nada. Meu maior foi lá ir para a Grécia, da leitura. Mas, eu vou lá, sabe, porque eu tinha planos de ir para a Grécia às 40 anos. Até os 40 anos. Eu já fiz 40 e nunca. lá um dia eu vou. Galera, essa foi a nossa trabalha, as entrevistas, espero que você tenha gostado. Primeiramente, eles saem sempre, né? Um dia. Eles saem sempre para a gente. E é isso. E aí